Fala turma, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Tudo em ordem? Hoje nós temos chineses na área, isso mesmo! Linfan X80 é o palco do vídeo de hoje. Turma, eu estava lendo uma matéria sobre esse carro e eu achei muito interessante compartilhar com vocês. Realmente me chamou muita atenção pelos acessórios embarcados nesse carro. Eu acho que vale a pena, é uma opção de compra para quem procura um carro para 7 lugares, tá certo? Vou dar dois recadinhos básicos e a gente já corre para o vídeo. Turma, nós temos a nossa loja virtual, tá certo? Adesivos, chaveiros, perfumes automotivos com fragrâncias de perfumes importados, show de bola, preço bacana. Quem usar o cupom de desconto TQE2018 terá 15% em cima do valor do produto e eu mando para o Brasil todo. O link na descrição, corre para o site lá, tá certo? Nós temos uma participação diária na Rádio Joia do meu amigo Diego Coscova, lá de Salvador. O link é aqui na descrição, se você gosta de uma boa música, tá aí o canal. Bora pro vídeo! Turma, aproveitando, vamos estralar o dedo nesse like, assim eu consigo saber que vocês querem mais vídeos com esse tipo de conteúdo. Bacana? Lifan X80. Esse carro me chamou muita atenção pela quantidade de acessórios embarcado nesse veículo. Todos sabemos que no Brasil ainda tem um pouco de preconceito com carros chineses, mas eu vou falar um negócio pra vocês, turma. As outras montadoras que não tomem cuidado, que os chineses estão muito próximos, tá? Muito próximos mesmo. Quando você vê um caso desse SUV, esse X80 de perto, dá uma balançada. No vídeo de hoje vamos mostrar pra vocês alguns acessórios embarcados nesse veículo. Vocês vão ver que realmente é um carro bem completo. Eu não vou falar todos porque são muitos acessórios. Mas eu vou deixar aqui o site da Lifan com as características do veículo. Lá vocês podem consultar por completo o que o modelo oferece, tá bom? Bora lá? Segundo o site da Lifan, o X80 recebeu 7 estrelas no Brasil. Design, tecnologia e conforto. Vamos ver um pouco a aparência do veículo. Eu vou ler aqui alguns opcionais que mais me chamaram a atenção. Bacana, mas são muitos, galera. De verdade. Primeiramente, é um motor 2.0 turbo interculado, tá certo? De injeção direta, 16 válvulas. O câmbio é automático de 6 marchas, mas tem a opção de você mudar manualmente. O design interno é de alto padrão. Pelas imagens que eu vi, pelas fotos que eu vi, realmente dá a impressão que o acabamento do carro é muito bacana. Vou tentar deixar algumas imagens do veículo aqui. Aí vocês vão ver realmente como ele é bem bonito. Bom, o X80 conta com rodas de liga leve aro 19, teto solar elétrico. Um dos opcionais bem interessantes é a questão do bloqueio e desbloqueio das portas por presença. Isso é bem bacana. Uma das partes que eu achei mais interessante é a questão de conforto e tecnologia do veículo, tá? Do SUV. O painel é 100% digital com computador de bordo, né? Isso nós vemos em carros realmente com um padrão muito mais avançado. Central multimídia, touchscreen com tela de 8 polegadas. O piloto automático já vem com o Lifan, que estão vidros, retrovisores, todos são elétricos. Tem a opção também de ajustes elétricos dos faróis. O botão de acionamento do motor, que hoje está sendo bem mais frequente nos veículos de hoje em dia. E o Lifan X80 já conta também com essa sequência opcional. O banco do motorista com regulagem elétrica. A parte de segurança, o Lifan conta com seis airbags, tá? Freio de estacionamento é eletrônico. Cinto de segurança de três pontos em todos os bancos. Um dos opcionais muito bacana, que nem todos os carros vêm, é com o Isofix, que é onde a gente tem o suporte para prender as cadeiras das criançadas, tá certo? Aí é dentre outros opcionais, tá? É um carro muito completo mesmo. Se for para eu discriminar em vídeo, vai ficar muito longo. No meu ver, o que eu acho que empacaria um pouco a compra desse carro é a questão da revenda. Será que para revender o Lifan você perderia muito? Entendeu? E peças de reposição, como que será? Essas informações ainda não dá para saber. Mas tirando fora esses dois quesitos, realmente o carro entrega bastante opcionais. Isso é na minha opinião, tá gente? O preço parte de 130 mil reais, tá certo? E você, meu amigo? Acha o preço justo por um carro chinês, pelos opcionais que ele oferece? Deixa aqui nos comentários que eu quero ler a opinião de vocês. Bacana? Quem é novo aqui no Turma do Quarto Eixo, nosso canal é focado em SUV. Nossa matéria principal é sobre a X-Sport, mas falando de outros SUVs também. Então se você está chegando pela primeira vez, eu convido a se inscrever e ativar as notificações do YouTube para não perder nenhum conteúdo aqui do Turma do Quarto Eixo. Vai aparecer agora o nosso Instagram, nosso Facebook. Vai lá, me segue no Instagram, curta a nossa página no Facebook, porque lá eu posto conteúdos que aqui no canal eu não consigo postar, tá certo? Turma, muito obrigado mais uma vez e nos vemos no próximo vídeo. Fiquem com Deus!